Olá, consultores! Todo dia é dia de consultoria e hoje é dia de mais um vídeo da nossa série Serviços Prestados pelos Consultores de Alimentos. Vamos falar sobre um assunto muito curioso, muita gente já me perguntou sobre isso, que é o cliente oculto. Você já trabalhou como cliente oculto? Muitas pessoas já trabalharam como cliente oculto sem ser consultores. Você, como consultor, já ofereceu o serviço de cliente oculto para os seus clientes? Então, fique ligado, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, vamos entender o que é cliente oculto. Uma empresa, um restaurante ou qualquer outra empresa, porque o cliente oculto não se aplica só para as consultorias de serviços de alimentação, mas para qualquer tipo de consultoria, para qualquer tipo de avaliação que uma empresa ou um estabelecimento deseja fazer de si mesmo em diferentes aspectos, tá? Então, essa empresa de serviço de alimentação contrata um profissional que vai visitar o seu estabelecimento, pode ser presencialmente, até mesmo ligando ou mandando um e-mail. E o atendimento, os serviços, os produtos serão avaliados por essa pessoa que se passa por um cliente comum, mas é um cliente que está avaliando o local. Vou te dar um exemplo muito prático e fácil de entender. Já fui contratada para ser cliente oculto de uma franquia, de uma rede de conveniência, e eu visitava as lojas como uma cliente qualquer, os donos, gerentes e colaboradores da franquia, daquela loja específica, não me conheciam, nunca tiveram nenhum contato comigo, então eles iam me atender como qualquer outro cliente. Só que enquanto eu estou ali sentada consumindo o produto, né? Eu estou avaliando todo o estabelecimento, então eu estou reparando como os colaboradores se comportam, eu estou avaliando organização, limpeza, estrutura da loja, se todos os produtos que a franquia oferece estão ali expostos. Você pode avaliar atendimento, você pode avaliar se, de repente, nessa rede de franquia, por exemplo, tinha uma promoção que os atendentes tinham que oferecer para os clientes. Se eles realmente estavam oferecendo, se estavam explicando, se estavam vendendo além do que o cliente estava solicitando. Então, eram vários aspectos que nessa visita que eu fazia, como cliente, eu tinha que avaliar. E aí, no final da visita, eu emitia um relatório, enviava, então, para a franqueadora, para ela analisar, então, as lojas que eu visitei. Olha que interessante. O serviço simples de ser executado, mas faz muita diferença para os critérios que a empresa deseja avaliar todas as suas lojas, toda a sua estrutura. E não precisa ser só franquias, não. O dono de um estabelecimento, ele pode contratar o consultor para ser um cliente oculto da própria loja dele. Quero que você avalie a maneira como os garçons estão oferecendo os serviços, eu quero que você avalie o prato, eu quero que você avalie o sabor. E como cliente oculto, você vai pontuar para a pessoa que te contratou aquilo que estava ok e aquilo que não estava conforme, de acordo com o aspecto, o critério de avaliação que ele impôs para você como cliente oculto. É muito legal, faz muita diferença e várias falhas podem ser corrigidas de atendimento de produto, de apresentação do prato, de comportamento, de estrutura de loja com o cliente oculto. Se você ainda não está oferecendo para os seus clientes o serviço de cliente oculto, você está perdendo uma oportunidade de mercado que muitos consultores não estão atentos, mas que pode fazer diferença aí para os seus clientes, para padrões que eles desejam implantar em suas lojas ou no seu próprio estabelecimento único. Certo? Espero ter te dado uma dica importante, espero ter te ajudado. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha, clica lá no sininho. Temos muitos conteúdos aqui para você, o canal tem mais de 300 vídeos. Com certeza é o maior canal de consultoria de alimentos que você já viu e que tem sempre conteúdos novos para te ajudar. Se você tem uma sugestão de vídeo e quer falar de um serviço que você oferece, que eu ainda não citei aqui, deixa aqui embaixo nos comentários. Vocês aprendem comigo, mas eu também aprendo muito com vocês. A gente troca muitas experiências por aqui, pelas nossas aulas, nossos cursos presenciais. Inclusive, quero te fazer um convite para conhecer a minha agenda de cursos presenciais, onde eu falo de cliente oculto e falo de muitos outros serviços, falo de métodos de consultoria, falo de treinamentos e falo de manipuladores, de como você se preparar para oferecer a sua consultoria. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link para você conhecer a minha agenda, conhecer o meu curso e, claro, está na minha próxima turma do curso presencial de como fazer a consultoria em serviços de alimentação. Te espero no próximo vídeo. Vamos falar de sustentabilidade. Já parou para pensar sobre isso? A gente fala sobre isso no próximo vídeo, então. Até lá!